Atenção galera de casa, a gente tá aqui pra convidar vocês pra no dia 20, quarta-feira, 8 horas da noite, ao vivasso, conferirem a estreia da nova temporada do programa Mundo G Firaça. Já começou? Na verdade vai começar, mas a gente quer você de casa pra assistir de camarote essa mega estreia. E sabe o que vai ter no primeiro programa? Não, quer. Você vai ter bate-papo especial no meio do povão com bloquinhos de carnaval e também o pessoal de casa vai conferir o novo integrante do programa Mundo G Firaça. Quem será? Tá curiosa? Eu demais, demais. Mas aguarda aí, aguenta essa emoção porque você de casa vai conferir dia 20, quarta-feira, 8 horas da noite, ao vivasso, nas redes sociais. Você vai perder? De jeito nenhum, não percam. A gente espera por você.